E esse concurso que você foi reprovado na segunda fase, ele foi o segundo concurso da sua vida? Porque o primeiro foi pra estagiário, do Ministério Público. Não, ele não foi o segundo, não. Ele foi... Eu já tinha prestado alguns, já tinha prestado pra promotora, já alguns, acho que um tinha prestado pra promotora. E tava prestando pra deleg... Eu tinha chegado na segunda fase, delegado de Minas. Fiz delegado de Minas, aí eu passei na primeira fase, fui pra segunda, segunda eu reprovei na dissertativa também. Mas no delegado de Minas eu tava com... Tinha acabado de sair da faculdade. Foi com 21 anos. Caramba, então você fez uma boa faculdade, então. Você realmente focou nos estudos? Eu não fiz uma boa faculdade. Assim, eu estudei, mas a faculdade não é. Você estudou mesmo na faculdade. Isso, eu estudei. Porque ele é comum, né? Geralmente, muita gente acorda pra concurso depois da faculdade. Mas você sabe qual eu acho que é uma questão? Porque o meu era ProUni, e o meu ProUni na época, você não podia ter DP. Porque se você tivesse, você podia perder o ProUni. Duas DP acho que eu perdia, e uma você já ficava meio que... Eles ficavam visualizando você. Então não podia ter falta também, 70% de falta, essas coisas assim. Então eu acho que acabou também me incentivando mais, né? Porque eu tinha uma pressão externa, né? Mas é ótimo. Eu fico cinco anos de ProUni, então assim, eu não paguei nada pra faculdade. Nunca chegou a ter zona de conforto, nem nada. Não, eu tinha que batalhar pra... Não é igual esses caras que faz faculdade e não vai à faculdade, termina em sete anos, vai pro bar. Não tinha essa opção pra mim, não. Ainda bem que eu não sou assim. Né? Foi legal você ter falado isso, porque agora que você falou, eu vou lembrar que o meu foi ProUni também, mas o meu foi 50%. E é verdade esse esquema de que se pegasse duas DPs, perderia a bolsa. Perdi, é. Eu era 100%. Por favor. Realmente a pressão ajuda pra caramba, né? É, porque se eu perdesse, eu não tinha como pagar nenhum. Agora eu vou te fazer uma pergunta, mas eu acho que já sei a resposta pelo que você já vem falando. Você tava muito focada no MP de São Paulo. Os outros concursos que você fez, você fez mais pra treinar mesmo ou você queria passar? Não, eu fiz mais pra treinar. Eu não queria a polícia, mas eu... Assim, na verdade, o que acontece? Entre os meus concursos, se eu fosse pôr uma tabelinha, seria Ministério Público e Polícia depois. E depois, Magistratura e Defensoria. A Magistratura e Defensoria era coisa que eu não queria mesmo. Eu falei, só se sobrar, por exemplo, eu não consegui passar mesmo nos que eu quero. Mas a polícia já era um concurso que eu tinha um olhinho melhor por causa do penal, né? Sim. Então eu ia muito bem em penal. Penal, constitucional, que as matérias que eu mais gosto. Então eu já tinha... E não cai civil, não cai processo civil. É, é verdade. Então isso já me ajudava muito. Então eu falava assim, ah, vou fazer delegado, então vou fazer delegado. Tanto é que, olha que engraçado, eu fiz delegado de São Paulo no ano que eu passei para analista. E eu tive uma nota na primeira fase melhor do que delegados que hoje estão lá. Inclusive um amigo meu passou na mesma época. Por quê? Delegado de São Paulo, eles pedem 50% por bloco, né? É, sim. E daí eu reprovei no bloco de informática, que é uma matéria que eu não estudava para nenhum concurso. E daí eu reprovei era informática e medicina legal, mesmo bloco ainda para ajudar. E daí a minha nota era super alta, a nota geral, né? Eu acertei, eu tirei, acho que, não lembro se é 82 ou 78. Eu lembro que o corte foi baixo, foi 72. Só que daí tinha que ter os 50% em cada bloquinho. Caiu na regra do jogo. É. Aí eu falei assim, mas era um concurso que eu estava estudando. Então eu falei assim, pelo menos está indo bem. Então, beleza. Mas assim, hoje, por exemplo, se você me perguntar se preferiria ser delegada ou analista do IP, analista do IP. Não tenho nem dúvida sobre isso. A analista do IP não cai em formática, essas coisas? Não, o nosso concurso cai só direito mesmo. E hoje a prova de delegado cai direito civil, né? Cai direito civil, né? Cai aquela partezinha de família, eu acho, né? É, e é bem aprofundado, assim. Então, eu acho que eu já atrapalharia mais ainda, né? É, sim. O dia, quando você fala de magistratura, é concurso de TJ? Juiz. Juiz. Não, magistratura é juiz, é. Aí TJ, escrevente, eu nunca fiz. Mas o TJ seria escrevente e juiz, né? Entendi. Mas magistratura mesmo é o juiz. É foda. É, bem específico. Até a segunda fase é diferente, porque tem a fase de sentenças. É, tem a fase de sentenças, depois a oral, né? Então, é um concurso que vai mais... Você chegou a fazer prova de juiz? Não, nunca cheguei. Mas se fosse uma prova oral pra você não seria um problema, né? É. Você não tem problema em falar e responder e tudo mais. E no MP ainda... Então, talvez, mas pra gente eu volto a estudar pra promotora, né? Quem sabe? Não sei. Parte da minha vida. E... A oral do MP hoje, ela... Quem é analista já tem uma puta vantagem no sentido de já conhecer a instituição, já trabalha com isso, né? Trabalha com tudo. Então, assim, é uma coisa que eu penso por isso. Assim, a oral já não seria um tanto problema. Você já viu como é que é a prova oral do MP? Já, fui assistir várias já. Eu fui assistir também e pra mim foi melhor. Assim, em termos de estrutura. É. É a mais completa. É o auditório. Ela é realmente um caldeirão ali. É. Psicológico. Foi a que eu mais gostei. Porque a de defensoria é em bias, né? É em bias, individual. É ruim porque você não consegue saber o que tá acontecendo. É. E é uma barulheira. Agora, o MP não. Tem toda uma liturgia ali. É tipo uma coisa oficial. É. É muito legal. Tudo, tudo. E a banca em cima, assim. Aí, pra mim, o promotor de justiça e a de juiz são as melhores hoje do país. Temos de prova oral.